Hoje aqui tá aquele solzinho, né pessoal? Estou aqui na Rua da Maternidade, aqui na cidade de Chique Chique Mostrando aqui a Rua da Maternidade, o sol está bastante quente Mandar um abraço para todos vocês que estão em São Paulo, Limeira, Jundiaí, Sorocaba, Guarulho, Elioca Ô meu jovem, os pessoal aqui falando comigo, o pessoal voltou aqui E aqui pessoal, aqui é a Rua da Maternidade Então a Rua da Maternidade, eles falaram que hoje é a Rua Expedicional Pompeu E aqui eu vou descendo, mostrando essas ruas para vocês, aqui da cidade de Chique Chique Aqui tá aquele sol, aquele solzinho Graças a Deus a gente tem que agradecer mais um dia, né? E por estar vivo, a gente tem que se sentir feliz Então passando ali na Alain Raulhos, né? Ali mostrando a Alain Raulhos, nosso amigo Vito Meira, né? Aquele abraço aqui na Rua da Maternidade É aqui que eu vou descendo E aí meu amigo, né? Tudo de bom para vocês Um abraço para Jair, Francisco, né? Gente boa Então aqui, eu vou descendo aqui na Praça da Bíbia Na Praça da Bíbia E aqui pessoal, o ginásio de esporte aqui do colégio Senhor do Bonsinho Hoje, todo mundo está descansando Outros estão de férias E aqui eu vou seguindo, né? Um pouquinho aqui Na próxima avenida JJ Seabra Mostrando para vocês aqui a Praça da Bíbia Aqui na cidade de Chico Chico Estou quase em frente ao colégio municipal Senhor do Bonsinho É o melhor colégio aqui da cidade, né pessoal? O colégio municipal Senhor do Bonsinho Então, estou aqui Mostrando A Praça da Bíbia Muito bonito E ali tem uma mensagem O Senhor e meu pastor Nada me faltarás Estamos aqui mostrando o condomínio É, o condomínio Você acha que você lembra desse condomínio? Estou aqui descendo para a avenida JJ Seabra É, o coração da cidade Está aqui a praquinha Vou te mostrar aqui A praquinha Avenida JJ Seabra Rafael Raio Mostrando as melhores publicações Fazendo Oi meu amigo Pessoal falando comigo E agradecer de coração Aqui a avenida JJ Seabra O coração da cidade Palco das maiores festas aqui Do carnaval Da festa da cidade Então eu vou descendo aqui Mais um pouco Estamos aqui mostrando É Mostrando a avenida JJ Seabra Alô Alain, né Alain ali que está Vendendo É Uns frangos ali Estamos aqui quase Em frente Ao alto de escola Chique Chique Ao alto de escola Chique Chique Logo logo Vou Ter que tirar uma carteira aí Pessoal de motorista Vou ver se eu Tento tirar uma habilitação De carro aí Então logo logo Estarei Também Pegando as aulas Do alto de escola Então ali Os meninos estão Vendo de frango assado Ainda vai começar a vender Meu primo Alain Um abraço Para vocês Estão aqui Logo Próximo Ao César Zama Tudo de bom Para vocês E aqui É A avenida JJ Seabra Aqui na cidade Chique Chique É Uma cidade Bem organizadinha É Aqui Vocês lembram Há 30 anos Atrás Como era A avenida JJ Seabra Eu acho que vocês Têm Alguma recordação Da avenida JJ Seabra Quando era antes E hoje A avenida JJ Seabra Está diferente Muito bonita A avenida JJ Seabra E a gente mostra mesmo Nossa avenida JJ Seabra E estou quase em frente Aqui da escola Reunida César Zama Estamos aqui próximo Ao semáforo Não é Da cidade de Chique Chique Agora sim Agora sim Nesse cruzamento Aí Agora a gente Está seguro É pessoal Principalmente O pedestre De primeira Que era aquele Passa a passa De carro É um perigo Aconteceu o acidente E hoje Agora está Com o semáforo E os carrinhos Agora está Obedecendo O sinal A sinalização Aí o sinal Ali abriu É 30 segundos 30 segundos Para o pessoal Passar E ali Nos cruzamentos Ainda tem O quebra mole Aí os pessoal Vão passando E aqui É Rafael Raim Meu patrão Alô Deren Adeilson Um abraço Para Rogério Senna Em São Paulo É um abraço Para Domingo Alves Um abraço Para Abrigo Dos Santos Pessoal Aqui Vendendo Pinho Vendendo Mamão É aqui Próximo Colégio É escola Reunida César Zama E aqui Eu vou descendo Pela avenida E ali Os meninos Já Se